Lá, 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 Hoje o morro inteiro vai descer Pra dar uma força pra Maria das Mercês Que a filha da Maria veio a falecer Num tiroteio agora as dez pras seis Valei morrer A caminho da casa da irmã Desceu da van Quando um Deus e um pega pra acabar Foi tiro e nego se jogando ao chão E então fatalidade aconteceu Quando viu seu posto na TV Chorando a filha que jamais verá crescer Maria das Mercês sofreu mais uma vez Dizendo o choro é meu, só meu Daí Foi tocando a vida devagar Foi se entregar É uma coisa que não dava pé Que além da que morreu Ela tem três E as contas pra pagar no fim do mês Música 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 Música